A loja Imperatriz inaugurou a sua segunda loja na rua Florindo Sibim. Muita inspiração, estilo e beleza! A nossa proposta com a segunda unidade é ser uma marca conceito em americana na área de moda feminina. Então, nós queremos fortalecer o que já é um diferencial na nossa loja, que são nossas peças diferenciadas, que tem qualidade e que tem um preço acessível para quem busca uma peça de alto padrão e com exclusividade. Além também do nosso atendimento, que a gente quer melhorar cada dia mais, mas que hoje é o nosso carro-chefe, é a nossa chave de sucesso. Porque para nós, cada cliente é única e exclusiva. Então, a gente faz questão de mostrar isso para elas, de fazerem elas se sentirem assim na nossa loja. E a gente quer melhorar ainda mais. Fora que a gente também tem a nossa consultoria de moda, que é claro, respeitando a individualidade de cada uma, a gente tenta mostrar para a nossa cliente o que é melhor, o que vai valorizar ela, dependendo da sua necessidade. Então, assim, o nosso objetivo é ser a marca mais lembrada de americana e região no que se trata de diferenciação, qualidade e atendimento. A gente viu, a loja está maravilhosa e a coleção está super bonita. O que você pode falar dessa coleção? Bom, a coleção de inverno, como assim? Já está super em alta e vai vir mais forte ainda o bicho, o animal print. Então, assim, toda coleção de inverno o animal print vem, mas esse ano veio muito forte. Então, cobra, onça, vai super usar. Em contrapartida, a gente tem também, por exemplo, as peças no nude, que sempre estão em alta. E no inverno, justamente por ter a onça, a cobra, vai vir para a gente poder compor. Então, você que gosta de acompanhar a tendência, mas tem um pouco de medo de ousar, é legal esse tom de nude para você poder fazer uma composição bem bacana e que acompanhe a tendência. É um sonho dela que a gente abraçou, sabe? E a gente está sempre apoiando ela, sabe? Em todas as decisões dela, principalmente quando é uma coisa tão grandiosa, que para a gente é um sonho mesmo. Ellen, o que você achou aqui dessa nova proposta da Loja Imperatriz? A gente sabe que você é uma super cliente, gosta dos looks e tudo mais aí da Ju. Nossa, maravilhosa a cara dela, tudo está muito lindo. Ela é mais do que merecedora, ela é minha irmã de coração e eu estou super feliz com mais essa conquista dela. Eu achei bárbaro, uma loja com muitas opções, com moda praia, com moda festa, com moda street, com moda casual, tudo, né? Bem completa, adorei os looks, adorei as marcas, muito bom gosto e vivo o empreendedorismo, né? Muito bacana ver que as mulheres continuam empreendendo, continuam investindo nos negócios aqui na cidade americana. Lindo empreendimento. Bruna, você que está sempre ligada nesse universo da moda, do estilo, o que você achou da proposta aqui da Segundariedade da Imperatriz? Eu amei, a loja está maravilhosa, está incrível, muito bacana, gostei da logística da loja, gostei de tudo, do designer, tudo, ficou tudo maravilhoso na loja. Achei uma ideia bem legal e totalmente diferente da proposta que ela já tem, né? Ela já tem uma loja e é totalmente diferente uma da outra. Ela já tem uma loja e é totalmente diferente da proposta que ela já tem, né?